Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui uma expansão, uma aventura que saiu do nosso querido Hearthstone. Bom, vamos ver como que vai formidar aqui. Vou tentar gravar sem fazer edição, tá? Mas eu não prometo nada, vou tentar. Vamos ver como que é aqui. O Hearthstone sofreu agora uma nova expansão, né? Que é do projeto Kabum lá. E depois de uma semana eles lançaram agora esse modo aventura. Vamos ver o que tem aqui, né? Vamos ver o que nos esperam, tá? Precisa-se de pesquisadores enérgicos e moralmente flexíveis para trabalhar com os momentos inflexíveis para trabalhar com... Ok, vamos lá. Também aqui, né, perto do Kabum. 20. Provavelmente 20, que deve ser 20 mapas, 20 jogos. Vamos ver, vamos escolher aqui. 20, 20. O que quer dizer 20 aqui? Boas-vindas ao Laboratório Kabum. Esse Laboratório Kabum. Aqui o negócio é de trabalhos. É o trabalho. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Legal, as artes. Eu acho bacana as artes da Blizzard. Já tem um... Bom, vamos ver como nós temos aqui. Eita, como que tem aqui? Um, dois, três... Ok. Termine a ala letal, termine a ala espelho, termine a ala... O que ganha? Você não vai me dar só um verso de carta para fazer tudo isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. É, vamos de cima para baixo, né? Vamos ver o que é isso aqui. Letal. O que seria isso? É. Você assinou a papelada? É a hora de fazer esses testes letais. Tá, vamos jogar. Vamos ver o que é isso aqui. O que quer dizer com isso? Bom, pelo... Toda... Toda essas... Essas masmorras, esses negócios que tem que... Tem que pensar um pouquinho, né? Ué, não tenho carta? Ué, não tenho carta? Destrua... Letal. Destrua o herói inimigo. Ué. Destrua o herói inimigo. Ué. Destrua o herói inimigo. Vamos ver o que é isso. Nove. Enigma... Isso, nove? Um barra nove. Vamos começar com um teste de tolerância à dor. Tente derrubar ele. Não tenho carta. Espere aí. Eu é que vou provar. Deixa eu verificar o meu contrato. Bateu. Ok. Se eu passar o turno, acontece. Ixi, vai... Eu tenho que matar ele num turno só. Não tem a potência necessária. Mas não desista. Tá, então eu já devo... Então é combar e atacar? Então arma. É isso, arma. Isso. Isso, né? Seis, nove. Ah, eu saquei com esses... É, no comecinho. Ok. Seis, nove. Beleza. Tá, são quatro personagens. Eu acho que vamos lá. Bom trabalho. Tá, não tem turno, né, gente? Então tem que, tipo, matar ele de primeira. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Tá, isso aqui. Alguns lacaios atacam de imediato. Pera aí. Quatro manas. Eu só tenho cinco. Bom, primeiro eu tenho que atacar essa coisa aqui. Certo? Dois, sete. Três. Quatro, cinco, seis. Uau. Aqui eu dou três, aqui eu dou um. É isso, né, gente? Três, três. Ah, certinho. Tá vendo? Ah, tem umas pegadinhas aqui, gente, viu? Não dá pra usar todas as cartas. Aparentemente não, né? Acho que não tinha... Tá. Deu pra sacar, mais ou menos. Bom trabalho. Vamos ver se... Ainda é moleza, né? Daqui a pouquinho começa. Tá, vamos lá pensar. Seis de mana tira doze. 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 Não é? Vamos ver. Bom. Vamos ter que atacar? Provavelmente tem que ser esse bichinho. Ok. Vamos dar isso aqui pra ele. Ou não. Cinco. Bom. Três. Quatro. Oito. Quatro, oito. E... Isso, né? Seis, tá certinho. Doze, ó. Beleza. Furo dos ventos, né? Que eu usei lá. Vocês viram lá, né? Quem assistiu o vídeo que eu ia dar pausa? Tá. Ó, quer dizer... Você que tinha outra combinação? Caramba! Então esse jogo aqui ele tem umas cartinhas de pegadinha, gente. Tem que pensar bem aqui como vai jogar aí. Bom trabalho. Ok. Tá. Agora tem que provocar. Os grandes cientistas estão dispostos a fazer sacrifícios. Eu tenho que matar... Eu tenho que tirar essa aqui. Quatro. E três. Aí eu vou ter o quê aqui? Onze pra tirar dele? Vamos ver dois. Eu teria três. Seis. Ou... Pera aí. Se eu põe aqui no meio... Não, tudo bem. De qualquer maneira eu tenho que fazer isso. Tá. Se eu pôr isso aqui eu vou ter mais um. Opa, 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 opa. Tá. Tudo bem. De qualquer maneira eu tenho que bater com isso aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Três. Posso pôr aqui. Posso pôr aqui. Posso pôr aqui pra ter mais... Mais... Três. E... Mais cinco desse no meio desse aqui. Ok. Cinco aqui. Tá. Foi indo, né? Mestre dos venenos. Tá, por enquanto tá... Vamos ver, né? Tá indo, gente. Aparentemente... Agora começa. Cinco. Ai, ai. Eu não devia ter assinado de caneta. Pera aí. Vamos ver o seguinte. Rapidez. Rapidez. Três. Eu preciso tirar a conta dele, onze. Tá. Provavelmente eu poderia colocar isso porque eu tenho que bater aqui, né? Isso aqui também. Ta. Acho que vou usar todas as cartas aqui, né? Provavelmente eu faço isso aqui. Certo. Minhas duas cartas. Vou dar um dano aqui em área assim, pra dar uma... Três... Seis... Tá, esse não morre. Baixa aqui... Se eu precisar dar uma escudada em mim, eu dou porque eu tenho só dois. Beleza. Toma essa! E aí, ó. Tem que ver que vocês querem a escudadinha do inimigo. Pra dar um só, né? Dois... Subiu onze. Nossa... É... Já pensei. Ok, gente. Foi bem essa aqui, né? Bom trabalho. Vamos ver qual que temos para frente. Hum... Agora tem que vir. Agora aplicou. Retorno no herói. O que isso aqui faz? Causa cinco de danos... Aos seus lacaios. Ok, então eu tenho que matar isso. Tá, mas como que eu mato isso? Destrua um lacai e depois ressuscita com vida completa. Isso. Beleza. Beleza. Tá, é isso aqui. No herói. Beleza. Ataco. Destrua um lacai. Depois ressuscita com vida completa. É isso aí. Pronto. Ah, isso aqui foi do quê? Mas viu que sempre tem uma cartinha ou outra que eles fazem para poder te bagunçar, né? É, mestre do veneno. Isso aqui foi tranquilo. Vamos ver. Manda mais uma outra aí. Vamos lá. Vamos ver. Se você estiver com dificuldade, experimente. É pra isso que estamos aqui. Se estiver com dificuldade, experimente. Vamos ver aqui, né filho? Eu tenho que tirar de você cinco. Esse é o feitiço. Nesse turno. Espera aí. Eu tenho que tirar. Vamos ver aqui o que eu tenho que tirar. Se eu colocar isso aqui, aqui, agora. Ah, já coloquei, né? Causa 6 de Dona Lacaio. Beleza. Agora que tá. Hum. 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 Esse bom. Hum. Esse feitiço recebe um bônus duplo. Se eu bater lá. Se eu bater o oito aqui. Mas é que depois aqui não vou ter dano pra bater aqui, né? Hum. 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 Pega a vela. Sete. Hum. Hum. Não é? É, né gente. Faltou. Faltou um. Dois de dano. Faltou dois de dano. Mais dois de dano mágico. Vamos lá. Vamos fazer. Será que é quatro, né? Esse aqui? É. Agora vou começar. Caus dois de dano a um Lacaio. Esse feitiço. É um Lacaio, né? Deixa eu jogar esse aqui. Macaquinho, você vai me ajudar? Seu próximo feitiço nesse turno tem mais dois danos mágicos, certo? Então se eu pôr isso aqui aqui. Tá. Mas uma coisa que acontece. Peraí. Não vai adiantar muita coisa. Seis. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Esse aqui. Seis. Oito. 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 Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Preciso de cinco de dano. Cinco de dano? Nove. Dez. Sobra. Três de mana? Acho que é isso, né? Acho que sim. Esqueci aqui. Esqueci aqui. Esqueci aqui. Moedinha. Quatro. E sobra. Ai, faltou um pingo. Puta que peraí. É, gente. Complicou aqui. Peraí. Puxa, tem que dar um pingo no bicho? Olha como. Tem que sobrar mana. Mais forte a mistura. Melhor nosso pagamento, não é? Peraí. Se eu peter isso... Puta, então... Peraí. Isso aqui não adianta jogar. É quatro. Dois. Três. Não adianta isso aqui. Esse tem que jogar. Beleza. Sobra. Beleza. Fico com seis. E oito. Se eu põe isso aqui. Se eu põe isso aqui. Se eu põe isso aqui. Eu tenho quatro. Preciso cinco de mana. Vamos fazer sem ele. Beleza. Aqui eu tenho dez. Dez aqui. Tá, mas... Peraí. Ai, ai. Será que eu tenho que matar? Se ela cai, né? Se eu não matar, ela cai. Vamos ver se vai dar. Mato esse. Jogo esse aqui. Ah, é um peito de novo. Pelo menos eu vou adquirir uma certa resistência a isso. Não. Isso aqui é só um. Vou pôr isso aqui. Tá. Ciência esmagadora. Quase dez de dano. Puta que pariu. Eu não posso jogar isso aqui, né? Não. É que não tem um jatudo isso aqui. Caraca. Tá igual aquela hora. Não. É. Deu branco aqui, gente. Vamos tentar pensar porque eu fiz aqui errado. É. Vamos pensar aqui. Tá. Se quiser começar de novo, tem mais uma pilha de contratos ali. Eu tenho que tirar você. Eu tenho que matar esse cara aqui. Vai ter motivo jogar isso aqui tudo, né? Ou dá. Não dá. Seu próximo feitiço. Tá. Espera aí. Isso aqui. Oito. Ah. Tá. Tá. Eu já lido. Esse aqui, ó. O que acontece? Ele tem que ser por último porque o meu próximo feitiço custa dar dois ou mais. É. Deu atenção. Mas tudo bem. Deu pra perceber que eu... É só ver o que a gente tem que ler lá, né? Vamos ver o que temos aqui. Temos que tirar nove de dano. Tá. Eu não posso atacar, então não adianta nem matar isso aqui. Isso aqui vai ser acima disso aqui? Um. São nove. Não, eu acho que é isso. Esse. 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 Pronto. Ah, esse foi mais fácil que o outro. O outro eu tive que pensar mais. É porque essa aqui ela tem lá como ativar duas vezes. Beleza. Aquele penúltimo que eu marquei... Caraca. Tudo isso? Mas não é só jogar. Tem uma carta. Destrua todos os lacaios aliados. Tá. Eu não tenho o que fazer aqui, né? Não. Não tem como. Só soltar. Você não tem opção. Você não tem opção. Só uma carta. Joga a carta. Só joga a carta. Não tem opção. Eu vou deitar um pouco. É. Eu só patinei naquela outra parte. Lá da gente. Beleza. Vitorialzinha. O que que deu aqui? Hum. Já foi um. Ih? Abriu. Se eu consigo ná-la. Eu andei fazendo uns experimentos. Mas acredite nela. Você está ajudando. Vamos dançar. É gente. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. Mas pelo jeito. Vamos lá. Vamos jogar isso aqui. São quatro partidas ali. Cada partida tem... São quatro chefes. Cada chefe tem lá uns nove partidas dentro. De ficar pensando. É. Vamos ver quanto que é. Ele era um barra nove, né? Vamos ver isso aqui. Destruiu o herói. Mesma coisa. Letal. Agora com o caçador. Com o meu... Vamos pensar o seguinte. Minhas feras sem vestidas, certo? Tá congelado. Hum. Posso usar a coruja para descongelar ela. Eu vou ter cinco. Acho que vou ter esse mesmo. Descongelou. Vou ter cinco. Cinco. Mais cinco. Cinco. Seis, sete. Dois. E mais a minha. Tá. E duas pegadinhas aqui abaixo. Não. Poder. E eu tenho quantas partidas são? Eu não prestei atenção. Não tem nada. Quanto que é isso aqui? Dois e sete. Tá. Silvana. Silvana. Silvaninha. Não tenho medo dos efeitos colaterais. Eu já morri. Vinte. 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 Assumo o controle do Lacaio. Destruir ele. E herói inimigo. Bom. Assumo isso aqui. Basicamente isso aqui. Puxa esse. Mata esse. Eu posso bater com a Silvana na cara dele. Não deixe sobreviventes. Destruir. A Silvana. Pra dar esse outro vídeo na cara dele. É isso? Isso. Temos sete. Temos sete. Cinco. Seis sete. Isso mesmo. É isso aqui. Tem que dar umas. Tem que matar o Zoronia. Beleza. Fete partidas. Vamos ver que temos aqui. Ok. Que que é isso aqui? Ah. Mas. Depois que esse Lacaio. Sobreviver ao dano. Mude. Depois que esse Lacaio. Sobreviver ao dano. Mude de lado. Últimos fios. Destruir o herói. Puta. Eu tenho que matar esse cara. Matar esse cara aqui. Por causa de dano. Tá. Pera aí. Não é a cara. Eu tenho que matar isso aqui. Porque assim. Vamos lá. Depois que esse Lacaio. Sobreviver ao dano. Mude de lado. Tá. Puta. Pera aí. É isso? Ah. Então. Se eu bater nele. Ele vai vir pra cá. Ok. Aí. Eu tenho que usar essa aqui. Tantas opções. É. Acho que vai ser isso. Armas. Venenos. Mais armas. Vai mudar de lado isso aqui. Provavelmente. Mudou de lado. Aí. Eu vou ter que filmar isso aqui. Quero ver o que vai acontecer isso aqui. Seis. Puta. Pera aí. Seis. Só que tem um porém aqui né. Se eu bato aqui. Hum. A gente vai bater o que é o bichinho lá nele né. Se eu bater aqui ó. Se eu bater aqui ó. Se eu bater aqui ó. Ele vai vir pro meu lado. Tanto accumulated. Se apagamento. Se eu bater aqui ó. Se eu bater ou eu dar um dano aqui ó. Meu bichinho 50ª. Ah. Pera aí. Se eu bater aqui. Pera ai. Pera ai. uma de dano. Não cair. um de dano. Ixi. Ele vai ficar com seis de vidas aqui. é isso? Bato aqui. Bateu, rodando nele, tá? Não, se matar ele, ferrou? Ah, não deu certo, deu. Uh, pensei que eu batesse nele e fosse cair pra baixo. Ah, ganhei. Ganhei. Oxe, aqui deve compensar um pouquinho mais aí, foi mais complicado. Vamos ver aqui o que nós temos. Dez de dano naquele cara. Dez de danos. Ih, não tenho vida também aqui? Posso dar um ping aqui? Se eu bater aqui? Se é isso? Pera aí. Gasta toda sua mana. Puta, pera aí. Então eu preciso ter... Eu acho que seria isso, põe isso aqui aqui. Vamos bater aqui. Isso vai ser a única solução que eu acho que é viável, né? Bater. Não, besteira. Ah, não fiz aqui não. Mas é mais ou menos isso. Ou não é? De novo, por favor. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu fiz besteira também. Agora que eu percebi. Três... Se eu ponho esse aqui aqui, eu só bato três, né? Não, mas não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Eu teria... Três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu pingar aqui... Cinco... Seis, sete. Oito, nove, dez. Cinco... Ah, não gosto. Hum, era pra jogar ali no Nakai. Pera aí. Boa decisão. Começar do zero. É. Pera aí. Tá. Põe isso aqui, não posso... Se eu pôr isso aqui... Não, ele dá mais dano mágico, não é isso? Temos sete gigantes. Isso aqui eu não tenho como dar ping. Não posso fazer isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Hum, acho que isso aqui é pegadinha, esse aqui. Vamos ver. Tem uma pegadinha no meio aqui, gente. Vamos ver. Não dá pra desperdiçar recursos valiosos assim. Pinga aqui. Aí, ó. Não? What the hell? Como que... Como não? É, cinco, seis, sete. Como que esse mito ficou vivo? De novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Mas eu tenho que jogar coisa que eu não dá, ó. Esse aqui eu tenho que matar... Dois, quatro. Pera aí. Temos sete de pingar. Ah, shit. Esse aqui eu não tô pensando direito. Deixa eu parar pra pensar. Vamos lá, gente. Tem tanta coisa pra destar. Eu tenho que pingar nesse cara aqui. Não tem outro jeito. Certo. Eu preciso jogar com isso aqui lá. Cinco, seis, sete. Deixa eu jogar aqui, ó. Gastou do seu mana. Caraca. Três. Puta, falta um pingo ali. Mas calma. Ah, mas pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu posso também dar um pingo aqui, né? Nesse aqui. Eu tenho quatro. Eu posso bater aqui, ó. Vai dar dois, né? Se eu pôr esse aqui aqui. Pera aí. Vamos pensar o seguinte. Eu queria dar um pingo com isso aqui. Um pingo só aqui, entendeu? Porque ele ficaria com sete de dano. Aí eu vou precisar. Na vida ou na morte, esperar é um pingo. Não, aqui vai ficar. Puta, mas o que tá complicando aqui é que eu tenho quatro de mana. Eu tenho que gastar aqui um de mana pra bater aqui, tá vendo? Porque se eu bater um de mana aqui... Se eu pôr esse aqui, ó. Isso aqui vai me ferrar, ó. Se eu bater aqui, eu mato esse quatro turno aqui. Eu me mato, né? Ou... Pera aí. Uma ideia. Vamos ver. Dá um pingo? O que será? Ah, ele dá um pingo, gente. Ué, mas com zero de mana é um pingo, tá certo. Oito, dez. Achei a saída aqui. É um pingo ali e a saída aqui. Zero de mana dá um pingo. Tá certo. Porque eu tenho um de dano, né? É, você pensa muito demais. Olha só. O que nós temos aqui? A parte prática da pesquisa é a mais produtiva. Mira, meu amor. Mila. Mola podre. Vamos ver. O que nós temos? Quinze de vida. Um... Calcão de dano. Devolvo o lacaio. Deixa eu bater, eu morro ali. Eu tenho que tirar essa aqui. Tudo bem que... Vamos fazer por essa aqui. Ok? Pra voltar, pra ter mais dano. Cê não pega vela. Automático eu mato esse. Vamos ver o que nós temos aqui. É. Deixa eu fazer esse. Calcão de dano. Calcão de dano. Calcão de dano. Hum... Dois. De novo. Faltam dois aqui, né? Então vamos ver o que nós temos aqui. Eu vou reiniciar o experimento. Cinco, seis, sete. Eu posso... Eu posso matar primeiro esse. E agir com esse erro que eu fiz. Bato ali, bato aqui. Gente, foi os dois danos que eu não tinha. Volto você. É isso mesmo, ó. Desce pra mão pra poder ter os combos lá. Quatro. Dois. E põe você. Me sinto bem nojento. É, foi só aquela parte de ter atacado que eu... Você aí que tá acompanhando o vídeo pode ver que tem um outro detalhezinho, né gente? Mas tem que ter feito de boa esse aqui. Vamos lá. Caraca, peraí. Vamos pensar. Vamos pensar aqui. O que nós temos? Escudada. Seis. Esse dano mágico. E temos isso aqui. Bom, esse outro não tem cinco. Não, eu tenho que bater em um, né? Compreendo que eu faço isso aqui, ó. Vou já dar... Aumentação. Eu preciso ficar vivo, né? Esse é meu porém. Eu preciso ficar vivo. Esse aqui. Dois dano em tudo. Dois. Se eu jogar esse aqui aqui. Esse e esse. Tá. Como que eu vou... Deixa eu pensar uma coisinha aqui, ó. Causa um de dano em tudo. Depois eu causo dois. Ele tem... Dois. Se eu bato nele. Ele vai ficar com três de vida. Três de vida. Não precisa aliviar. Eu já morri. Calma, filho. Tô pensando aqui. Se eu pôr você aqui, ó. Dá dois. Dá dois. Será que eu tô acontecendo aqui, gente? É o seguinte. Eu tenho que bater nesse aqui, né? Só que esse... Os anos que vai explodir isso aqui... Também. Talvez vai ficar com 15 aqui. Só que esse aqui vai ficar com um de vida. Deixa eu ver. Só pra dar um teste aqui, vai. Só pra pensar. Temos tete de vingança. Eu vou bater aqui nesse... Opa, velho. Agora eu fui vencer. Vou ter que bater aqui nesse. Treze. Tá. E esse for assim que eu não tenho... Ok, ok, ok. Não tinha um escudo? Não tinha, né? Bom, automaticamente... Veio que eu sei o seguinte. Eu tô vendo o seguinte. Tem que colocar realmente aqui, ó. Calma, filho. Esse aqui é obrigado a colocar. Ele não vai ficar vivo. Certo? Isso aqui... Isso aqui... Se bater... Se bater... Nesse... Ó. Vamos bater aqui. É esse que eu tenho que fazer, né? Bateu lá. Explodeu. Tá. Dois de vida. Ops. Se eu fosse aqui... Não adianta. Não, mas é que complicou isso aqui, ó. Não de dano. Temos sede de vingança. Ah, tá. Peraí, peraí. Tá certo. Ah, não. Mas eu não posso tacar de novo. Não posso tacar por isso aqui. Não posso tacar. Não posso tacar. É... Subiria isso aqui. Causou um de dano para cada armadura que você tem. É uma armadura? De novo. Encontre de novo. Se você tiver uma arma, eu consigo... Peraí. Será que eu tenho que jogar? Deixa aqui, ó. Bom, esse aqui eu tenho pó aqui. Porque se eu bater lá de cara, você morre. Ok. Vamos ver aqui qual pegadinha que vocês fizeram, Blizzard. Eu não posso puxar aqui. Eu posso puxar aqui. Não, mas eu só vou dar dois de dano aqui, ó. Caraca, meu. Causou um de dano... Ai... Como eu vou puxar a armadura? Isso aqui... É isso que eu tô pensando, entendeu? Mas... Se eu pôr isso aqui assim... Se eu puxar esse aqui... Eu só vou dar um de dano, né? É que vai dar um de dano. Vai faltar um... De dano... Quer abordagem interessante? Acho que eu não teria feito mesmo. Calma, filho. Eu tô pensando aqui. Se eu bater aqui... Tá. Vai dar um. Só que isso aqui vai ficar com três e com três. Ai... Eu tenho quatro de mana. Um, dois, três, quatro. Será que seria isso? Deixa eu ver se é assim... Deixa eu... Ó... Esse. Ok. Vamos para cá. Um, dois... Não, mas não adianta. Né? Não adianta. Como que eu vou tirar... Não, não adianta talvez. Piorou. Caraca, isso é complicado isso aqui. Espera aí. Vamos pensar. Vamos... Ah, pensar. De novo, por favor. O que não tem saída. Eu preciso pôr essa carta aqui. Certo. O que não tem saída. Eu tenho que pôr essa carta. Isso aqui tá mais complicadinho, hein? Vamos lá. Tem que pôr isso daqui. É... Causa um de dano em todos os Vakaios. Vou bater aqui. Ok? Três de vida. Três de vida. Se eu pôr isso aqui... Eu vou ter o que aqui? Três e três. Três e três. Se eu pôr essa bichinha aqui... Eu acho que eu tenho que colocar ela. Temos... Temos duas manas. Qual a solução? Das duas mana? Pouca, né? Se tiver uma arma... Aqui acaba três e três. Não ter saída... Tá faltando uma mana aqui, gente. Espera aí. Tem que... Vamos pensar. Eu fiz essa jogada duas vezes, né? Eu não tenho muito o que fazer aqui assim, tá vendo? Se eu tivesse um executável... Mataria o cara? Tá. Olha só o que eu tenho que... Olha só o que eu tô pensando em fazer o seguinte, ó. Como isso vai funcionar. Jogar esse aqui nesse... Eu vou reiniciar o experimento. Né? Jogar esse aqui nesse... Jogar esse aqui nesse... Bato aqui... Então, a única solução que eu tenho é essa aqui... Pegar nesses dois... Ó! Esse aqui... Eu tenho que pegar esse aqui... Batendo nesses dois... E eu executar lá. E esse aqui, entendeu? Não! Ah! Executo esse... E usa esses dois... Ah! Miserável! Essa aqui é da jogada, gente! Essa aqui é da jogada, gente! Essa aqui é da jogada! Olha só! Todas essas quatro cartas aqui serve pra nada! É muita pegadinha ali embaixo, né? Ah! Bala! Vamos ver o que temos aqui! Puta! Temos o quê? Espera aí! Vamos pensar! Eu tenho que invocar... Puta! Eu tenho que matar ele... Eu tenho que... Como que é? Equipe uma arma com rouba-vida! Como eu tenho nove mana? Restape toda semana... Vamos ver o que isso aqui faz! A justiça da Luz fracassou! Invoque... Um cavaleiro... Se você tiver quatro, destrua o seu herói, entendeu? Ah! Eu tenho que invocar quatro! Quatro! Bom! Não tem mana! Eu tenho que restaurar o mana! Beleza! Então vamos fazer o seguinte! Joga isso aqui! Beleza! Um! Chegou a hora! Eu retornei! Três! 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 Não há paz! Não há descanso! Dois! Como que é aqui? Depois se você lançar um feitiço, restaurar o seu poder heróico? Tá! Mas eu tenho que tirar um bicho, né? Eu preciso... Ixi! Pelo tempo é de liberdade! Azerote será purificada! Botou um bicho! Tá! Então esse aqui eu acho que não tenho que jogar esse aqui não! Mas eu tenho feito isso, né? Vamos lá! Deu para entender o que eu tenho que fazer! Não dá pra desperdiçar recursos valiosos assim. Não dá pra desperdiçar recursos valiosos. Morte foi só o inconveniente. Tá, mas como eu vou puxar toda hora isso aqui? Mas não cabe mais bicho. Opa, pegadinha, tem pegadinha, alguma carta que eu não posso jogar. Vamos lá de novo. Tem uma pegadinha aqui, gente. Tá, o Cavaleiro tem que ser o primeiro a jogar. Tem tanta coisa pra testar. É o Cavaleiro, beleza. E aqui tem que jogar um, porque eu não tenho de mana. Tá. Puxo esse. A morte foi só o inconveniente. Se eu puxar esse aqui... Que dolos esses mortais! Como é que eu só tenho três de mana aqui, não é não? Puxo dois. Tem você. Tem você. Tem gente. Tem você. Tem você. Tem você. 4 é você, tá, tá, isso é você, ah tá, esse aqui não tinha jogado, tá melhor, 4 é o que eu tenho, então é esse que eu vou jogar, isso foi a sequência né gente, como que é né, ok, esse aqui foi mais um pouquinho complicado, complicado mesmo filha, esse aqui foi mais complicado, achei, isso foi mais complicadinho, mais complicadinho, vamos lá, vitória, ah tá, esse aqui foi o segundo chefe, vamos para o outro chefe agora, letal, vamos ver, vamos ver, vamos lá, o tempo está fechando, nossa, é bem longa gente, vou fazer aqui, cada ala dessa fazer um vídeo separado da gente, porque senão o vídeo vai ficar de uma hora, duas horas, vamos ver, tem pestinho, tem pestinho, tá, beleza, mesma coisa, acho que essa ala aqui é só de matar né, sete partidas, opa, peraí, 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 se você me ajudar a mostrar a ela, que eu sou durona, eu apresento você, combinado, 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 peraí, peraí, 15, quando eu morrer, dá uma arma, bom, eu vou ter que fazer o seguinte, 15, tá, 5, eu tenho que tirar 10 de dano, 10, 10, eu estou fazendo uma conta aqui, 10, 10 de dano, por que se eu põe isso aqui, só que a gente tem ainda aqui, sabe o que, peraí, 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 estou a pensar aqui, acho que eu fiz besteira, peraí, 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 eu acho que eu ia ter jogado isso aqui primeiro, ok, você acha que vai ser uma descoberta chocante para ela? Eu acho que eu ia ter feito isso aqui, eu ia ter jogado isso aqui primeiro, né, aí eu ia ter, esse aqui com esse aqui, ó, Fiquei te matando esse, te matando esse aqui lá, batia, só que aí faltaria um dano, né, peraí, vou fazer de novo lá, acho que eu tinha que fazer o seguinte, ó, eu acho que primeiro isso aqui, acho que tem que ser esse aqui, o poço aqui. Não, mas aí eu vou perder tudo, não, pior que não, o que se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar um vivo ainda, só que esse aqui vai me ajudar também, peraí, atirar, eu tenho que bater isso aqui lá, Tem que bater com esse, ó, seis, certo? Seis, vamos fazer o seguinte, isso aqui, ó. Beleza, aí eu vou pegar essa aqui. Tá, falta dois danos. Então, dois de dano, beleza? Então, como são dois de dano, eu preciso... Dois de dano, dois de dano... Tá, não posso jogar essa aqui agora, não. Esse aqui tem que bater aqui, ó, eu acho que seria o seguinte, ó. Ih, mas isso aqui não adianta, que besteira. Ah, não, eu tinha deixado isso aqui, aí daria seis, tá certo. Ó, já já entendi, gente, ó. Beleza, que aí eu mataria aquele lá. Tá, mas e aí como que eu destruo esse? Acho que é bem isso aqui, ó. Se eu colocar esse aqui, ó, deixa eu põe esse aqui primeiro, põe esse aqui. Você gosta de brincar com fogo? Tá. Ahn... De qualquer maneira, se eu bater aqui, ó, ele vai bater... Ah, não, nossa, que besteira. Ele dá dano no dois e tira escudo. Só que como que eu destruo o meu bichinho? Minha arma, né? Aí eu tenho que ter arma feita de lá, bater... Tá. Como que eu passo pra passar por ele? Eu tenho que jogar essa magia? Por que se eu põe isso aqui agora? Se eu ponho ele agora... Eu não consigo bater aqui, ó. Eu sou mais resistente do que você pensa. Pode vir com tudo! Esse aqui eu tô pensando nesse aqui, tá vendo? Por que se eu pôr isso aqui agora? Ok. Joga magia. Você gosta de brincar com fogo? Eu tenho que aguentar mais pra conseguir impressionar a Electra! Eu tenho que aguentar mais pra conseguir impressionar a Electra! Jogo esse pra tirar esse aqui. Certo. Puto, mas peraí. Se eu põe esse aqui assim, ele tira lá o... Bate pra ele dano... Tira um... Não, aí eu fico... Puta, eu vou tirar dois danos aqui sem esse aqui morrer. Peraí, peraí. Ah, tá. Quando eu bater isso aqui... Hum, peraí. Tem uma coisa também que eu posso fazer. Posso fazer isso aqui? Você gosta de brincar com fogo? Ah, eu tô vendo isso aqui... Tá, mas faltava um, né? Um desse aqui, faltou um de dano desse aqui. Um de dano desse, faltou um. Vamos lá. Bater com esse aqui, um de dano faltou um. Calma, filha. Um de dano faltou um de dano desse, bateu nesse aqui, aqui. Se eu pôr isso aqui, aqui... E aqui eu piero um de dano, aqui eu pago nele, e aqui eu gero minha arma... O SITUAL! Deu um pouquinho... E é chato aqui, né gente? Beleza! é isso aqui nossa o primeiro desse aqui é mais chato em um trabalho mas fechado vamos ver o dois vamos aqui temos aqui um vamos ver que temos aqui você você não vou ser volta né você veio aqui Nós temos 5 É isso, né? Mais 5 Ixi, não tem um 14 aqui Devolvo um lacaio, um acusar é 2 a menos Ah, tá, 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 tá Tem feito isso depois 3 7, beleza E faltou só o... entendi Entendeu, né gente? Joga esse aqui primeiro Esse, calma Esse Eu vou esse Vendo, sei lá Posso matar esse aqui Aí ele volta aqui Aí ele volta aqui Aí ele vai atirar aqui Era o outro, né? 7 7 7 Isso, né? Tente de novo Tente de novo Faltou 1 de dano? Faltou 2 de dano? What the hell? Peraí Peraí Quanto acético eu fiz? Não se preocupa Eu sei que consigo ser igual a ela Ó, esse Aperto Ó lá Receba 2 mais 2 para cada... Esse Assim Ó, o seu vem pra cá Venha tentar a sorte Eu vou matar esse aqui Que é 1 Vamos fazer aqui o de novo Ok Derrubou 1, o meu de 3 Derrubou 1, o meu de 3 Tá, vai acontecer o que eu percebi aqui, gente Eu vou ter que matar o meu bicho Vou ter que bufar esse bicho aqui Eu tenho que matar o meu bicho Que é a pegadinha disso aqui Não é tão fácil assim não Vamos lá Receba 2 mais 2 Para cada outro pool Jogado nessa partida Esse Vamos lá Vem atentar a sorte Vamos jogar você aqui Vamos jogar esse aqui Não tem humano o suficiente 9 Foi isso né 9 7 2 Boa Essa aqui foi mais chata Você viu a pegadinha A gente precisa usar todas as cartas É ruim assim Alguma vez não tem que usar nenhuma carta Alguma vez você precisa usar todas as cartas Caramba Essa aqui foi chata Tá bom Mas por que essa carta está no outro lado? É muito forte Se eu não aguentar isso Nunca vou chegar lá O que é? 20 de dano ali Assuma o controle no Nakaio Inimigo que tenha Espera aí Isso aqui Isso aqui eu teria que dobrar Vamos ver Mude o ataque Como eu pego essa carta aqui? Dobre a vida Dobre a vida Assuma o controle Um Nakaio que tenha Um Nakaio que eu tenho um Nakaio que tinha dois ou menos Mas como que eu faço? Puta Espera aí Mas aí Mas aí Espera aí Dobre a vida no Nakaio Dobre o Nakaio Eu queria fazer você cair das nuvens Mas acho que travou aí Será que é isso? Só de 4 de vida? Aí Puxo ele Dobro Adoro Aí sim Você entendeu o que eu fiz, né gente? Eu Igualei a vida dele ali Aquela hora Depois eu Pus o 4 Beleza Foi um pouco mais chato Isso aqui Para pensar Vamos lá É um trabalho É um trabalho Gente Vamos lá Ixi Quanta coisa agora aqui Tudo com 10 de mana agora? Isso aqui faz Sempre que esse Nakaio receber dano Causa a mesma quantidade De dano no herói 19 Ixi Que pariu Escudada Nós temos Opa Pera aí Tá Como eu tenho escudada Sempre que esse Nakaio receber dano Causa a mesma quantidade de vida No seu herói Então tem que bater aqui Eu tenho que aumentar a minha escudada Então vamos ver o que eu tenho aqui Vou, vou, você Vou na teoria, tá? Eu tenho que aumentar meu escudo Nossa, precisa ter muito escudo aqui Temos você 4, 3 dano em armadura Custo 2 Para cada Nakaio inimigo Receba 2 de armadura Que interessante Tá, que vai dar um dano legal aqui O que mais temos aqui de bicho? Sempre que esse Nakaio receber dano Vamos pôr isso também aqui Vamos pôr isso também aqui Vamos pôr isso só o básico Você pode ver Para cada Nakaio inimigo Receba 2 de armadura Tá Se eu ponho você Conselho investido é um Nakaio Mas eu não vou poder tacar lá, né? Eu tenho que tirar isso aqui lá Quanto eu vou pôr você Ih, mas pera, pera, pera Você deduz Você não pode Tem 3 gemas de dano aqui Vamos fazer o seguinte Vamos jogar 1 de dano em geral Para ver o que vai dar Fazer as contas aqui 13 13 Eu não posso matar esse cara Se eu não posso matar esse cara Eu posso pelo menos fazer isso aqui Bater mais um pouquinho De um Esse eu bater aqui Para tirar um Não, não morre não 17 17 Então só usar a escutada aqui dele E vai tomar 17 de dano Ah, foi Ah, isso aqui não foi tão difícil Olha quanta pegadinha aqui embaixo Caraca Quanto pegadinha Isso aqui foi chato Bom trabalho Vamos lá ver O que temos aqui Tá 10 de mana Adoro o cheiro de terra molhada pela chuva O que temos aqui Causa 1 de dano a todos os lacaios Sempre que esse lacai for curado Causa 2 de dano ao herói inimigo Sempre que esse herói for curado Causa 2 de vida dos heróis Puta, peraí Sempre que um lacai for curado Sempre que um lacai for curado Eu tenho muita vida de alguém E tirar a vida de alguém Deixa eu fazer o seguinte Esse tem 5 de vida Esse aqui Então quer dizer Esse aqui no topo Opaque tem bastante vida Vamos pôr aqui Vamos ver se isso é isso Imagina Posso bater lá Posso bater lá Tá, agora tem que curar ele Então isso aqui vai bater Esse aqui vai ser a última carta Sacrissário 12 de vida Vamos ver se pela minha lógica Pela lógica Esse aqui tem 1 1 de dano Esse aqui tem Eu posso É, eu tenho que bater aqui Pra apanhar lá Tiro E queda 3 3 Seria isso Como é que chupa Tem que ter uma ideia E causa 2 danos Cada vez que dá uma porrada Olha lá Ué, eu tenho que tirar aqui 20 É que teve um Ele tomou pouco dano Sete Vixi Sete Usaria isso aqui Faltou 4 de dano 4 Então eu precisaria Recuperar mais 2 Divido de alguém Vamos lá Vamos ver O que faltou aqui Se eu inverter aqui Se eu pôr isso aqui Como é que tem uma ideia Meu escudo Por arcos Bate lá Bate lá Você bate aqui Tiro E queda Não, mas não dá nada Vamos ver, né Bate aqui você E queda 1 1 1 1 Ficou mais vida, né Aparentemente Como é quanto mais Ah, agora eu tirei Bastante vida deles Que é o 1 Ficou com 1 De vida Ah, já peguei 6 Ali já É o máximo Ah Sete O que que eu Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 3 Ah, eu posso tirar mais vida Isso aqui, ó Eu poderia ter tirado mais vida Isso aqui Vamos lá É verdade, gente Sabe por quê? Ó Vamos pensar o seguinte Acho que é bem isso aqui, ó Quanto mais vida eu tiver aqui Eu consigo dar umas porradas Nesse bicho Ó, ele vai ficar Quantas vidas, o máximo 6, certo? 6 Então eu vou deixar ele Ficar com menos vida possível Vou bater aqui Nesse aqui Ah, esse aqui vai bater aqui Isso vai ficar certo Ai, morreu Tô, ficou duro de vida Vamos ver se vai ser mais dano assim Porque cada vida diz, né Vamos ver Eu tenho mais um dano aqui, ó Tem mais três danos aqui Ah, agora se vai Agora se vai Tá Agora tem ali, ó Beleza Tem mais quatro lá Quatro, oito É isso Mais dois Acho que agora Acho que foi, gente Recubriu mais uma vida E mais uma vida É Essa foi bem E vamos dar um final Olha, essa aqui foi Essa foi Um pouquinho chata Mas foi Foi E foi Vamos ver o que temos aqui agora Vamos pensar o seguinte Tá Depois que nós vamos feitos Tá O que nós temos aqui Nós temos aqui Tá, então provavelmente eu devo jogar Esse aqui Vamos ver com esse aqui Você gosta de brincar com fogo Você gosta de brincar com fogo Vamos pôr esse aqui Ó Ai Bateu ali Eu vou morrer pelo menos, né Magia Pô, mas tudo bem Sete Ai, tá Pô, tudo de vida Causão Causão de dano A todos os lacaios Se você tiver Ai, pessoal Vamos ver Acho que agora Eu fiz as contas aqui Acho que agora Acho que vai Vamos ver Vamos colocar esse aqui Primeiro Beleza Vê as contas Ele dá Tem que dar 20 Esse aqui Dá 2, né 1, 2 Esse aqui Aí Deu Aleluia Aleluia Poxa Eu não tinha pensado Dessa maneira Que coisa Vamos lá Agora Acabou Acabou Agora tem que pensar Vamos lá, gente Acabou O que temos aqui Um Cabom Vamos pôr Que dão mais Mais Espera aí Vamos ver Vamos pôr esse aqui Como que é As funções que ela tem A 3 a mais Vamos pôr esse aqui Você é o meu mestre Acaricinha Vamos pegar você Do seu mestre Você Vamos pegar Você Depois que você lançar um feitiço Conceda 1 mais 1 ao Khatun Então vamos Dar 2 dano Nossa, 2 dano? Ixi Vamos dar 2 dano Na verdade Poderia É dar live Vida Para esses Dois de dano em tudo Vamos morrer É isso Vamos morrer É isso 13 Dois de dano No 14 15 Ai 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 Não deu certo Vamos lá Vamos ver o que nós precisamos Aqui Anda, anda Vamos tentar de novo Anda, anda Vamos tentar de novo Espera aí Causa 2 de dano E conceda Causa 2 de dano Depois que nós vamos Feitiço São 17 Sempre que o personagem for curado Sempre que o personagem for curado Mas isso aqui vai faltar É Deu ímpar aqui Deu ímpar aqui Não adiantou Sempre que o nakai receber dano Conceda 1 mais 1 com a Toon 1 mais 1 Esse aqui também É 1 mais 1 Causa 2 de dano Em todos os lacaios Vamos pôr esse aqui Você é o meu mestre 4 Dá 2 Causa 2 de dano E conceda Mais 2 Mais 2 de solcatum Talvez Que seja interessante Eu vou ter lá 5 Mas também vai adiantar Muita coisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver 1 de dano 1 1 de dano 1 de dano 1 de dano 7 14 Mais vida 15 16 17 17 Mas tem C20 Não deu certo Eu fiz com 17 Mas a gente não é o bicho que está de cima Então vamos fazer o seguinte Vou dar esse primeiro dano Aqui Na causa de todos os lacaios Tudo não estou rodando Agora eu vou Puxar esse aqui para cá Certo Vou dar dano ali Vou ter mais 2 de dano Aqui Não posso dar esse 2 de dano Mas em compensação Teria que matar Sempre que ali cai Sempre que lá cai Aliado Vamos dar Esse aqui Vida Vou dar mais aqui 8 11 11 12 12 Sempre que Como que é aqui? Sempre que o personagem procurado Sempre que um lacai aliado morrer Sempre que um lacai receber dano Ah, então esse aqui deveria estar lá Esse aqui deveria estar tomando dano lá em geral Tá vendo? Já entendi mais também 16 Colocou um, né? Eu não coloquei esse Tá vendo? Vamos lá Já sei o que tem que fazer Você vai Só não vai esse aqui Esse aqui fica lá Aí eu vou dar um de dano em todo mundo Ou esse podia estar comigo, né? É, porque necessariamente Pera aí Verdade Já posso pegar esse aqui Ah, não, pera aí Esse aqui vai dar dano em todo mundo Pera aí Vamos pôr você aqui Dá um de dano em todo mundo Aí eu trago você pra mim Bato lá Aí vou curar agora aqui tudo Certo? É, curo tudo Esse ia morrer Leva um de vida Doze Treze Quatorze Quinze Agora eu vou matar Dezesseis Dezesseis, dezesseis, dezessete Aí Isso aí gente, deu Até que vim Um pouco de trabalho Mas Foi aí Nem acredito É, consegui filha Foi difícil Eu patinei uma hora aí Mas agora foi Tinha que patinar um pouco ali naquela hora Caramba Isso aqui foi Bom, pelo menos fiz uma ala com Sofrida, mas foi Aí o chefe é tempestina Tem mais um ainda Não, garida, tem mais um Se você demorar mais Não vai ter mais nenhuma Electra pra ajudar Vamos lá Nossa, tem mais um Vim se fosse outro Caramba, isso vai acabar nunca Isso aqui Vamos lá Vamos ver Fé na cal que vai Patinei naquele último lá O que é que tem que fazer aqui? Destrua Vamos confirmar Esse poder é É meu poder Na metamorfose ambulante O que é que tem isso aqui? Depois que esse lacai Sobreviver ao dano Mude De lado E último suspiro Tá, então vou fazer as contas aqui Vou fazer as contas 5, 1 Preciso de 2 de dano Opa, 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 opa Será que seria isso? Vou fazer aqui 1 Eu não tenho nada de 2, né? Isso que também 1 O que é que eu tenho de 2? Tá, pera, pera, pera Se eu bater aqui Se eu bater aqui Vem que eu posso usar duas vezes, né? Pera aí Vamos fazer o seguinte Só vim fazer o meu teste Bateu 2 Foi lá Desceu Desceu Ai, ai, ai Bateu 7 7 Bateu 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 Oxi, não tenho nada de 1 1 1 O que eu tenho? Não tenho carta? Eita, faltou Faltou um bichinho Eu tenho um de dano, né? Porque daria 1 2 3 4 1 2 3 Faltou um de dano Ah tá, mas é bem isso Era 1 2 3 4 4 É Vamos lá Como tá tão longe disso aqui Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar Você vai ficar lá só pra poder fazer essa Não se contestasse Eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que essa aqui Não Ai Burro É pra pegar essa aqui É Aqui ó Vai ficar um climão Climão Tá, vamos fazer o seguinte É 1 aqui Né 1 bateu Eu preciso agora de alguma coisa de 2 Não tem nada de 2 Só pra colocar aqui Ele vai fazer isso, né? 2 3 Caramba 2 3 4 Faltou esse aqui Eu tomo um dano Ah não, faltou esse aqui Esse aqui tem, sei lá Ele estaria tomando um dano Ele estaria com 1 Com 2 Com 3 Com 4 E com 5 Espera aí Vamos pôr umas caixinhas Eu tô colocando essas caixinhas Se eu matar esse aqui Não adianta Você bate aqui, ó Nesse Não, você bate aqui nesse Temos 1, 2 Não, tem nada de 3 Eu acho que agora é explosão, né? Vamos ver Explodiu E agora é explosão Dá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, ok Tá, você Vamos pensar aqui Estou tendo um pico de força Faça alguma coisa Bom, vamos pelo básico, né? Esse aqui O que mais temos? Temos esse daqui Vou roubar a vida Pode tacar lá em cima? Pode tacar lá em cima, beleza Hum, temos esse aqui Temos esse Tá, eu posso bater aqui Eu posso destruir o meu bichinho Peraí, peraí Alguma coisa 5 5 Só que aqui eu tenho Se bater lá Eu tenho Deixa eu bater aqui Fazer umas pontinhas 6 6 2, 3, 6 Ah, é isso mesmo Ah, esse foi bem fácil Ah, esse foi bem fácil Não, esse aqui Esse aqui foi mais simples Só aquela pegadinha Daí embaixo De comer ali De dar o dano, né? Ele tinha 2, 2 Dá 6 Já complicou Eu absorvi um volume Grande demais Da Eternevo Tô sobrecarregada O que temos aqui? Ah, escolha um lacaio aliado Destrua esse lacaio E um lacaio inimigo aleatório Sai pra porcaria nenhuma Temos o que aqui? Ah, vamos dar logo Esse 3 de dano Sabe o que vai dar? Sabe isso Fazer umas pontas rápido Um, dois? Não, isso não deu certo Isso não deu certo Espera aí Eu tenho quantos de dano lá? Essa energia cinética Era o seguinte Só se eu Bater 1 Não, peraí Vai dar alguma coisa errada aqui Se eu der um dano em sequência Eu Um, quatro Um, quatro Se eu bater aqui É 3 de todos os inimigos Só que se eu tivesse Só que se eu tirasse Espera aí Eu tive uma explosão aqui Não, mas isso aqui Isso aqui eu tenho que tirar Isso aqui Porque eu tenho que tirar Ó, um Dois Três É isso Um Dois Três Quatro Não Não Nossa, isso Perfeito Ele enviou tudo Não era isso Não Tá Esse enigma foi muito intempestivo Intempestivo Se eu jogasse aqui direto Deixa eu causar Um Aqui eu fico Um Quatro Não vai dar Eu tenho que fazer isso Porque parar No Dois Vamos lá Um Três Eu fiz uma sequência Muito forte Deu um Deu dois Alguém Deu um Deu um Deu um Deu dois Porque se eu tivesse Atuado mais um Dano Ficaria um Vivo Tá Já saquei Gente Já saquei Vamos lá O segredo tá aqui Ó O segredo tá Esse aqui Ó Ó Tá vendo Três Três Um, dois, três Se eu bater Ele morre Não adianta muito O segredo está Está O segredo Se bater aqui Dá três Um, dois, três, quatro Tá Eu acho que é o seguinte Ó Bate três Nesse Tá Bate um Desse Porque eu vou ter uma Eu vou ter uma pausa Aqui ó Tá vendo Dá um Dá dois Dá três E quatro Puta Eu acho que morre tudo Né Minha fiel vai morrer tudo Eu tinha que parar ali Ó Eu teria que parar ali É Caramba Eu fiz errado aqui Eu tenho que armazenar Essa energia Causa dois de dano Ao herói inimigo Beleza Se eu bater aqui ó Eu tenho que fazer Esse aqui parar No dois Dá um E dois Acho que o lance estaria aqui Né O que se eu pôs Isso aqui ó Um Dois Vamos pôr isso aqui Aqui Um Ah Que droga Como deixar um vivo Deu um Dois Três Né Porque eu preciso Deixar um desse aqui vivo Eu tomei dois anos Menos a mais Tá Vamo lá Só tem que ser dois danos só Vai ficar um climão Climão Vamos pôr isso aqui Já vê Dá um Morreu um Morreu dois Beleza Três Agora a gente usa isso aqui Vai dar três danos Pronto Ah Esse foi um pouco mais chato Essa bomba ali Mas to acompanhando o tempo real gente Ta sendo nem uma motreta aqui Tá Osso Vamo ver se a gente vai A força do xamã Eu sobrecarreguei o laboratório inteiro Então Sobrecarga Como que é Causa e cinco de dano Posso bater ali Eu posso Isso aqui vai causar Sempre se receber dano Causa três de dano Ok Nossa senhora Meu Não vai né Aqui não Não vai Pode ser silenciado Mas eu posso fazer o que aqui Um pouquinho Nesse cantinho Se eu põe aqui Ele vai tá Deixa eu ver o seguinte Causa oito de dano Um lacaio Sobrecarga Três Eu vou falar com três Aqui Bom aqui eu vou ter que fazer o seguinte Aqui eu vou precisar Pior que esse bichinho aqui Ele pode Causa cinco de dano Ao lacaio inimigo Tinha conseguido Causa cinco de dano Ao seu herói Opa Hum Pera aí Ele vai falar com dois Acho que é mais ou menos isso gente Bateu aqui Certo Bate aqui Vai tomar cinco Cinco de dano Esse aqui também Vai tomar cinco Cinco Não foi? Eu preciso de sobrecarga Vamos ver se é mais ou menos isso gente Sete Não, acho que fiz besteira Acho que fiz besteira Oito Tá Fazia tempo que eu não tinha um temporal assim Tiri 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 Vamos bater esse aqui Me dá um abração Três Três Dois Há dois Vou bater aqui Ah não Vou jogar esse aqui Mais três ataques Esse enigma foi muito intempestivo, intempestivo! Não vai dar um tanto assim, filha. Vamos botar esse aqui. Vamos botar esse aqui, ó. Eu não sei porque esse aqui é oito de carga, oito de dano. Tá, o mais fácil é bater aqui, né? Peraí, eu fiz besteira de novo. Quatro. Puxa pra cá, nove. Dois, tá certo. Ah, agora foi. Ah, agora foi. Eu matando, eu já aumentava o dano. Boa! Isso aqui foi mais... Na cagata, mas foi. Vamos ver o que é assim que temos aqui. Nublado com possibilidade de... O que é que se faz? Com possibilidade 3 mais 3 vamos lá cair aliado, aleatório. Temos aqui uma fera que não tem nada. Tá, eu posso fazer o seguinte. Como ela... Ah, tá. O que eu posso fazer? Posso copiar isso aqui. Ok. Beleza. Posso... O que isso aqui faz? Nada. Ai, 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 ai. Se os Akai... Se os Akai expulsam dois a mais. Nossa, que coisa. Tá, tem isso aqui. Não, aqui vai explodir, ó. Explodiu. Blá, blá, blá. Nossa, que jogada zoada. Não. 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 Não é isso. Futou muita coisa. Tá, vamos de novo. O que eu poderia copiar? Chocante! 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 Se eu bato aqui nele... Três. Não, mas ai fica complicado porque... Essa desgraça pode dar... Vai explodir... Isso aqui é só dois e dois. Beleza. Ai, eu vou ter que fazer o seguinte. Pegar esse aqui. Copiar esse. Hum... Mal, né? Mais um de ataque. Não, 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 não. Não funcionou. Não funcionou. Seu poder herói considera dois mais dois uma fera. Não é. Ah, pera aí. Minha fera pode sobreviver ao dano, né? Mas eu vou atacar uma vez? Pode cair duas vezes no mesmo lugar. Ou três. Não se contenha. Ah, mas aqui eu vou gastar... Um monte de... Nossa, esse aqui é ridículo. Mano, esse aqui foi muito ruim. Essa jogada foi muito ruim. Né? Não tem... Não tem como ir pra cima, blá 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 blá. Tá. Finalmente vou ter que puxar esse aqui pra cima. Vai ligar um climão! CLIMÃO! HO HO! Tinha que... Tinha que me levantar essa energia cinética! Tinha que me levantar essa energia cinética! Ah, eu vou comprar tudo na carta, né? Então, pera aí. Se eu copiar com qualquer carta, vai dar um ataque. Ah, mas eu posso copiar qualquer carta, vai dar um ataque? Esse aqui foi muito intempestivo! Intempestivo! Uh! Isso foi. Tá, eu não sei o ridículo que eu fiz. Tá, eu tenho que copiar com a fera da mesma hora. Então vamos lá, copiar a fera e ver o que eu faço ali. Se eu bater aqui, morro, explode e não diz a nada Qual eu queria o segredo? O segredo é colocar 2 mais 2 pra essa aqui Então vamos fazer isso aqui Vamos colocar isso aqui pra você 5 Isso que tem que explodir Porque a única coisa que eu tenho aqui é 8 de dano 8 Isso teria que explodir Agora como que eu vou jogar isso? Custa 4 4, 5, 6, 7 Não, mas tipo, 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 não adianta nada Não é? Isso aqui Nossa, essa jogada foi péssima Essa jogada foi péssima, gente Tá, vamos lá pensar Eu tenho que copiar ele Aqui em cima Ok Tenho 5 de mana 5 de mana tem isso aqui, esquece Não é uma carta inútil Ou não Pera aí Ele tem vestida Ele tem uma investida Certo? Eu posso bater aqui E agora tá gastando 1 Como eu teria mais um de ataque lá nela Eu também teria essa daqui, ó Ah, gente Peraí, peraí, peraí 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 Já abriu Já abriu minha mente Minha mente O raio pode cair duas vezes no mesmo lugar Seguinte Ou três Não se contenha Poxa, poxa Esse aqui Esse aqui, ó Tem essa possibilidade Porque vai custar 4 isso aqui, certo? Só que bateu, fodeu ali, né? É que eu queria matar esse aqui, ó Se esse não morrer 8, 9, 10 Nossa senhora Dá 8 O lobinho teria ter ficado vivo? Vamos ver se o meu lobinho É, eu acho que eu não precisaria Ó, vamos fazer o seguinte Acho que é isso mesmo, ó Eu posso pôr esse Certo? E esse vai dar o dano lá Isso Aí eu vou ter o que aqui? Vou ter os meus 4 de dano Que eu queria ter Beleza? Ah, mas eu não É isso? 9 3 Nossa, que pena Poxa, essa foi Pensamento, né, gente? Isso aqui confunde um pouco Embaixo, né? Vamos lá O que que você tem aqui? Sempre que você lançar um feitiço Você tem mais 2 ataques nesse turno Conceda 2 moedas ao seu oponente Tá, então vamos ver o que que a gente faz, né? Ah, aliciona Ixi, ixi, ixi Tá, eu tenho uma coisa aqui Que eu não sei o que que eu faço Sempre que você lançar um feitiço Você tem mais 2 ataques Nesse turno Tá, vamos fazer o seguinte Ah, aliciona uma lápide Eu recebo 2 moedas, né? 2 moedas Eu acho que vai fazer o seguinte Só pra ter uma Vamos Que é feitiço, né? Tô fazendo as contas aqui De quanto seria o feitiço Vamos ver Se eu não vou Nossa, demora pra fazer 20 ali? É... Causar um de dano Se eu puxar um pouco, se eu puxar Aí sim 24, só me é 24 Eu fiz a conta certinha aqui embaixo, hein? É... Essa aqui foi É que eu jogo bastante ladinho Essa aqui deu pra... É, filha, essa aí você Eu tô aqui no geral aqui Não vou ter que botar você pra fora do mundo Foi? Ah, finalizei, gente Bom, então esse aqui foi o vídeo Do que eu finalizei? Tá bom, filha Vai Maravilha De como foi Fazer aqui nosso Letal Projeto Kabum Letal Agora vamos depois pro espelho Que vai demorar, hein? Nossa, bom Para não ficar longe Esse aqui vai ser o vídeo só desse Desse aqui da Do nosso Letal Tem espelho e tabuleiro Então vai ser Hearthstone Puzzle Projeto Letal É isso pessoal Vamos pro próximo vídeo Que foi difícil